Boa noite, ele nunca teve nada a esconder, mas a verdade é que a gente não sabia tudo sobre ele. Então quando ele fez 80 anos ele resolveu contar, em livro, e contou, contou desde o começo, falou nas suas dores, nos seus amores, nas suas conquistas, nos seus acertos, nos seus erros, nas suas frustrações, nos seus conflitos, e como ele se expôs assim num livro, está aqui o livro, ele não ia se negar a se expor diante de vocês, que são nossos amigos, e portanto amigos dele também. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Luiz Oswaldo Leite, que nasceu aqui em Porto Alegre, ele é formado em Filosofia e Teologia, e tem pós-graduação em Orientação Educacional, ele fez parte também daquele programa Premium, indicado pelo MEC e pela URGS. O programa esse era concluído, foi concluído, na Universidade da Califórnia, em San Diego, e ele tem também pós-graduação em Filosofia na URGS. Ele atuou como professor de Ensino Médio e Fundamental em diversas escolas, principalmente no Anchieta, onde foi também orientador educacional. Trabalhou também, licionou na URGS, na PUC, no Ensino, no FURG, FEVAL, e FAPA, etc. E mais não licionou, porque mais faculdade não tinha. Ele atualmente está como presidente da Fundação Cultural Pablo Colmos, mas ele já foi presidente da OSPA, presidente da FEBEM, diretor da Divisão de Cultura da Prefeitura de Porto Alegre, diretor da Editora da URGS, pró-reitor de extensão da URGS, e diretor do Instituto de Psicologia da URGS. Ele também esteve como membro do Comitê de Ética da URGS durante 10 anos, e continua no Comitê de Biociência do Hospital das Clínicas, certo, né? Ele publicou uma centena de obras, capítulos de livros e artigos, na área da Filosofia, Educação, Ética, História, Psicologia e Teologia. E tem vários títulos, comendas, etc. e tal, vou dizer alguns só. Professor Emérito da URGS, medalha Cidade de Porto Alegre, prêmio Joaquim Felizardo, troféu Destaque UNITV, troféu Astorianos de Música, menção especial, comenda do Liceu Musical Palestrina, e comenda Santa Cecília da OSPA. E o mais recente, agora, né? Poucos dias. A medalha Simões Lopes Neto, do Governo do Estado. Tudo isso, sem falar no tempo que dedicou ao sacerdócio. Foram 20 anos. Entrou em 50, saiu em 70. Em 62, estava ordenado padre. E como padre, exerceu diversas atividades na Igreja Católica. Tudo bem, professor Leite? Tudo bem, Ivete. É uma alegria, um prazer estar aqui contigo. Alegria é minha. Mas, olha, eu vou começar pelo sacerdócio, professor. Pode começar. Eu sabia pouca coisa. Quer dizer, o senhor era um guri que brincava, que jogava futebol de botão, que namoricava. Que ia a baile. Que ia a baile, que dançava e gostava. O que aconteceu? Que contra a vontade do seu pai, tem uma carta gloriosa aqui. Belíssima. Eu não vou falar, não vou ler a carta. Mas vocês devem ler, é maravilhosa. Sabe que ninguém conhecia essa carta, né? Nem a minha família. Só conheceu através do livro. E o senhor guardou? Guardei com muito carinho. E andou com o senhor por todos os seminários. Ainda está comigo, né? O que aconteceu? Olha, eu era aluno do Ancheta. Naquele tempo havia o que se chamava retiros espirituais. Então, eu fiz um retiro espiritual. E aqui no livro eu também digo, né? A minha família tinha um namoro forte com o kardecismo. E eu também tive naquele período. Sabe aquela situação mista de católico, não tão católico, etc. Mas eu fiz um retiro, eu estava no terceiro ginasial. E esse retiro realmente alterou bastante a minha vida, né? E aí comecei a pensar e o modelo, o colégio. O Ancheta naquele tempo era um colégio dirigido, como até hoje é, pelos padres jesuítas. E havia uma equipe de padres fantástica, né? Alguns alemães ainda, com uma formação com aquele ginásio alemão, né? Muito boa. Então, esses padres também serviram de estímulo para a gente. E me empolguei com a educação e entrei no seminário. Com os meus colegas, a minha turma, Leone da Chausa foi para a faculdade, Luiz Fernando Silva e Lima, Almir, Couto e Silva, Renato Failassi, Protasso. A minha turma é essa. Uns foram para Medicina, outros para Direito, outros para Engenharia, outros para Agronomia. E eu fui para o seminário. Você foi seduzido pelos padres do Ancheta. É, eu não sei porquê, mas fui. E não me arrependo, Viste, não me arrependo. Mas chegar no seminário, longe da família toda, ficar interno. É, e isso no primeiro momento foi realmente, foi um choque. Eu até brinco muitas vezes, porque eu saí de casa de barco. Tantas eram as lágrimas, né? Meu pai não queria. As mães, sabe, as mães sempre são mais conformadas, né? Mas fui. E no começo, uma separação. É muito forte. Era naquele tempo, então era muito forte. Não podia visitar. E não deu vontade de desistir? Não, não deu. Tanto que eu fiquei, tu vê, esses anos todos, esses 20 anos. E fui feliz. E me realizei. Tanto que quando eu saio, como é que eu faço? Bom, eu pensei muito antes de sair. Assim como eu tinha pensado para entrar, eu pensei para sair. Então, o que é que eu faço? Quando comecei, e sou muito franco, a razão da minha saída foi o celibato. Então, eu digo... Mas durante 20 anos do celibato não pesou? Não pesou. Aí, quando ele começou a criar problemas, eu digo, vamos pensar. Pensei, então o que é que eu faço? Eu digo, eu vou trabalhar em duas linhas. Digo, vou fazer uma análise. E os padres permitiram? Naquela época, permitiram. Era meio novo, né? Porque... Eles pagavam? Pagavam. Pagavam e eu não... Tu sabes bem, não. É pouco, né? Não. E eu me analisei com um grande psicanalista, que era o doutor Cronfield, Siegfried Cronfield. Pai do Matias? Pai do Matias. Ele era analista e a esposa dele também era analista. Eles eram daquela... Eles eram da escola do Igor Caruso, de Viena. Então, eu me analisei. E ele, vê bem, ele era judeu e eu padre católico, né? Foi uma das grandes experiências da minha vida. Mas com isso eu refleti, eu pensei, eu, vamos dizer assim, eu cavoquei fundo na minha interioridade, né? Isso por um lado. Por outro lado, eu me aconselhei com sacerdotes jesuítas, inclusive cito no livro um suíço, que trabalhava em Roma, eu me correspondi com ele. Depois ele veio ao Brasil, conversei muito com ele, ele, inclusive, acompanhou todo o meu processo. Quando eu senti que estava maduro, até ainda esperei um pouco. Eu estava maduro, mas ainda fiquei mais um ano. Quem sabe, né? É uma situação um pouco, ainda não suficientemente clara. O senhor estava com vontade de casar ou o senhor já estava apaixonado? Não, eu tinha vontade de casar. Não é vontade de casar. Eu achava que... Vê bem, eu não sou contra o celibato. Eu acho que se alguém tem condições de viver, como eu vivi um tempo, e viver bem, porque eu acho que o celibato é uma doação, então ele pode permanecer. Isso na igreja chamam de carisma. Quem tem esse, vamos chamar dom, essa qualidade, é um carisma que ele tem. Quem tem? Tudo bem. Uns discutem se esse carisma pode ser temporário, pode ser para sempre. No meu caso foi temporário, vivi um tempo. E aí tomei a decisão com tranquilidade e, claro, no horizonte estava o casamento. E já existia a Luísa? A Luísa existia, mas é interessante isso. Claro que as pessoas, às vezes, não aceitam a minha interpretação, mas quando eu conheci a Luísa eu estava decidido a sair. E interessante. E ela era religiosa. Ela era freira franciscana. E aquelas feiras que tem aquela... Não, não era tão... O trajo, o hábito não era tão grande. E eu conhecia e ela trabalhou no Enxeto um Tempo. Então ela saiu, saiu até antes de mim. E depois, quando eu saí, e eu também fui muito franco com os padres do Enxeto, eu os reuni e eu não fiz discursos, ah, eu não estou me realizando. Não, eu me realizei muito como educador, como professor. E eu digo, olha, estou saindo. E a razão também vou dar claramente. É por causa do celibato. E por isso eu saí. O senhor acha que o celibato é importante, o sacerdócio? Porque... Olha, eu acho que atualmente se identifica o sacerdócio com o celibato, o que não é necessário. Pois é, não é necessário. Eu digo, pode... Eu acho que o sacerdócio é uma coisa. E o celibato é outra. Os dois podem conviver juntos. Não necessariamente. Tanto que mesmo na igreja antiga e hoje ainda, isso alguns esquecem mais. Na igreja oriental, católica, romana, existem padres casados. E hoje a igreja admitiu também muitos pastores evangélicos luteranos e da igreja anglicana, alguns que se indispuseram por causa da ordenação de mulheres como sacerdotes e como bispas. E esses discordaram e vieram para a igreja católica. A igreja católica aceitou que eles viessem com suas esposas. Então já há hoje na igreja católica padres casados. E na antiguidade houve. Então a minha ideia é que houvesse uma dupla opção. Uns que fossem seribatários, nesse sentido, com uma doação plena, total, porque sem dúvida alguma família tem suas exigências. E outros que fossem casados. Essa é a minha maneira de ver. Mas a igreja de momento não quer. Pois é. Como é que você se sente tendo de viver esse conflito, que não era necessário? O que eu fiz, porque eu não vou dizer a igreja quer e eu não quero, e eu então vou arranjar uma mulher e viver com ela escondido? Não. A igreja, nesse momento, era o momento que eu estava decidindo, como é até hoje, exigiu o seribato. Eu não tenho condições, nesse momento, de viver o seribato. Peço licença e saio. Foi o que eu fiz. E o senhor continuou com a igreja? Continuo. Eu sou católico, praticante. E me dou muito bem. Eu sou uma pessoa que me dou com bispos, eu me dou com padres. Eu me lembro, quando eu era presidente da FEBEM, o secretário do Trabalho, a FEBEM, era vinculado à Secretaria do Trabalho. Era um metodista. Um deputado, ainda está vivo, uma grande figura, deputado Augusto Traim. Ele era metodista. Então, ele me dizia, Leite, como é que tu te dá com o Dom Vicente, que era um homem mais conservador, e com o Dom Ivo, que era um bispo mais... Então, ele uma vez me disse, olha, eu passava na frente do palácio, encontrei o Dom Edmundo Kunz, e ele me cumprimentou por eu ter te escolhido como presidente da FEBEM. Então, eu tenho uma relação boa, entende? Aliás, com o Dom Vicente, o senhor tinha uma relação especial. O senhor conta uma história aqui que é comovente. Exatamente. Foi muito comovente aquilo. No tempo em que eu te dizia antes... Então, conte, porque eu sei, mas as pessoas não sabem. Quando eu te dizia antes que era muito severa a possibilidade de visitar a família. E eu estava ajudando um retiro espiritual aqui em Porto Alegre, e o Dom Vicente foi visitar os seus padres ali, e precisava rezar uma missa na Capela do Carmo, que é ali na Cidade Baixa. perto da minha casa. Então, eu acompanhei o Dom Vicente, etc. E depois, agora tu vai visitar a tua mãe. E parou ele dirigir o carro, ele parou, foi uma vez... De alguma maneira eu fiquei até constrangido, né? Ele parou o carro, ficou esperando para eu visitar a minha mãe, cumprimentar e dar um beijo nela. Ele não entrou junto. Não, ele não entrou. Ele ficou ali. Ele foi até discreto, né? Bom, como sacerdote, o senhor teve chance de realizar uma porção de coisas, de propor uma porção de coisas, de iniciar uma porção de coisas. Sim, realmente. Ou seja, é muito fácil seduzir os padres da congregação quando a proposta é interessante? É, eu acho que depende dela a proposta. Se a proposta é boa, as pessoas aceitam, né? E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu sou profundamente grato aos jesuítos. Os jesuítos agora foram para Cristo da Onda com o Papa Francisco, né? E eu sou jesuíta, tive essa formação, a formação dele é a minha, a minha é a dele. Ele é mais moço do que eu. Eu celebrei 80, ele não tem ainda 80. Então a formação realmente é muito boa, né? Dos jesuítos. Mas eu sou muito agradecido aos jesuítas e à formação que eu tive. Tudo que eu consegui na vida, Ivete, eu consegui com a formação que eu tive. E os cargos que eu ocupei, eu ocupei em função da minha formação. Quer dizer, não é mérito meu, é mérito dos meus professores, dos meus educadores. E já, eu falo da formação como nos seminários, mas, por exemplo, o Enxeta do meu tempo, foi um colégio extraordinário. Eu relaciono professores aí que eu tive. Eu tive o professor Heinrich Bunze, que era um professor da Faculdade de Letras da URGS, que me deu grego. Eu era um menino de 14 anos, comecei a estudar grego com um alfabeto diferente. No Enxeta. Eu tive três anos de grego, às vezes seis aulas por semana. Nós liamos o Evangelho, nós liamos Xenofonte, nós liamos Platão. Eu tive por falar em Platão. O Jorge Palaiketa, que é o homem que traduziu Platão para Globo, na grande coleção dos séculos, foi meu professor no Enxeta. Então, essa formação... Claro, no fundo, o Enxeta era um colégio organizado pelos jesuítas. Então, eu sou muito agradecido. Eu digo assim, muitos dos méritos que, às vezes, atribuem a mim, não são meus, são dos que me educaram. Houve uma época, durante a Revolução Redentora, em que os pais dos alunos do Enxeta ficaram leiladíssimos, porque os padres estavam propondo coisas perigosas, como visitar comunidades carentes. É do seu tempo? Não, não, eu já tinha saído. Mas foi uma crise muito séria. Foi muito séria, inclusive, houve recursos a Roma, etc. Foi uma crise séria.